Luís, bem te esforçaste. Foi, bem te esforçámos, andou com o Pedro, mas hoje não deu, foi para o João, e pronto, mas parabéns, realmente fez uma corrida muito boa, nós até que perdemos um bom bocado de tempo nos primeiros quilômetros, mas são corridas, e já o segundo lugar no final foi muito bom. Olha, estás a entrar com um bom ritmo e felizmente sem nenhum percalço. Sim, infelizmente ainda não tivemos, bom, tivemos ontem aquele percalço, mas hoje deu tudo às mil maravilhas, tivemos um bom nenhum, o percurso estava um bocadinho já mais partido, nós também tentávamos gerir, também um bocadinho a corrida, para não ficarmos a meio, e pronto, e para o segundo lugar, já é bastante bom, com o Bito Pontes na primeira corrida é alta. Pedro, foi tudo bem? Sim, foi tudo bem, a operação estava boa, tudo estava bem marcado, as zonas praticamente estavam bem sinalizadas, o percurso era excelente, espetacular, divertimos imenso. Obrigado. Obrigado.